Olá, Max. Acabei de falar pelo telefone com o pessoal do Horizon. Eles devem achar que estamos ficando metidos demais. Seu próximo adversário na exibição está chegando à costa a mais de mil quilômetros por hora. Este é o lugar quando estiver pronto para encontrá-lo. Olá, Max. Hora de outra expansão do local. Não é moleza ser popular. Estou pensando em novos palcos, novos carros, dobrar o espaço da concessionária. Dá licença, chefe. Vou trabalhar nisso. Boston Records rádio por todo o festival. E, Chris Goss, o que você acha das pessoas aqui no Horizon Surfers Paradise? São todas muito legais, muito divertidas e são todas muito bronzeadas. Elas vivem muito perto do sol por aqui. Vivem, sim. Você acha que com a expansão do festival a gente vai conseguir ir à praia e pegar um bronze australiano? Eu não sei, viu? Eu acho que provavelmente eu vou acabar com uma queimadura inglesa. Tenham cuidado aí fora, Horizon. Estaremos seguros aqui na cabine colocando mais sons como esse. E, por favor, não sei, não sei. Vamos lá. 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 Vamos lá.